E aí hoje, no vídeo de hoje, eu quero mostrar aqui como tá, você cadastrar um carro na 99 Pop tá, em 2023 eu acabei de alugar um carro eu aluguei pela Localiza em parceria com a Uber e agora eu vou subir o documento tá mostrando aqui o passo a passo, como que faz no aplicativo da 99 Pop tá, e vamos ver quanto tempo vai demorar pra ser aprovado acredito que vai ser muito rápido então vamos lá, mostrar aqui no aplicativo o passo a passo então vamos lá galera tô aqui no meu aplicativo da 99 tá, pra você cadastrar um carro na 99 você vai vir aqui no seu rosto aqui embaixo, veículo certo aqui tem os carros meus aprovados se você quiser cadastrar uma moto lógico, não é o caso é aqui em adicionar novo carro tá, então vamos vir aqui embaixo, adicionar novo carro carro é alugado, mas pode colocar carro próprio, fechou? eu acredito que vai ser aprovado esse documento aqui em menos de meia hora mas muito rápido tá, deixa eu ver aqui a hora que é ó, sexta-feira, 5 e 8 3 de fevereiro vamos lá, documentos documento físico ou PDF digital no caso que o carro é alugado é documento físico, tá que a localiza deu o documento impresso certo? aquele na papel sulfite que é o que imprime hoje em dia documento físico certo? tananá, tananá, tananá o documento do carro deve estar dentro do prazo tananá, tananá tá, beleza envia a foto álbum certo? porque eu já tirei a foto ó, esse aqui é o HB20, gente tá? o HB20 que eu aluguei aqui, ó top, hein? aqui, ó esse é o documento se você quiser ver o carro que eu aluguei, gente tá aqui no meu canal, tá aqui eu vou pôr a a placa complete as informações abaixo já era pra ter puxado, tá só não puxou porque é aquele papel sulfite aquele documento que antigamente era verdinho já puxava tudo beleza? agora eu vou preencher aqui e eu já volto bom, já fiz aqui o preenchimento tá? aqui, ó no carro privado CPF tá? eu tô colocando o CNPJ da localiza que tá aqui no documento, tá? se o carro é alugado tem que ser pelo CNPJ tá? não é o seu CPF, tá? que você que é motorista é o CPF ou o CNPJ que tá no documento do carro certo? muito cuidado nessa parte porque muita gente não consegue fazer isso porque coloca o CPF particular e não é o CPF seu tá? é o CPF que tá no documento do carro então se o seu carro tiver no nome de terceiro que você vai usar é o CPF que tá no documento fechou? confirma o envio vamos ver como vocês podem ver aqui, ó validando, tá? agora é só aguardar bom gente, tá aí, ó validando o veículo como vocês podem ver aqui, tá? agora vamos aguardar eu fiz isso era 5 e 10, né? eu acredito que em alguns minutinhos aí vai, vai, vai aprovar eu acredito que ainda hoje aprova tá? assim que aprovar eu volto aqui mostrando pra vocês fechou? galera, tô de volta aqui não deu nem tempo de eu ir na cozinha pegar um copo d'água já tá aprovado aqui a placa aprovado aqui, ó em amarelo ó, ó que hora que é 5 e 15 eu demorei 5 minutos pra cadastrar o meu novo carro que eu vou usar na plataforma da 99 certo? então esse é o passo a passo segue esse passo a passo aqui que você vai conseguir cadastrar qualquer carro sem nenhum tipo de problema e muito rápido fechou? tamo junto um forte abraço espero poder ter ajudado vocês deixa um like um comentário e tamo junto até o próximo vídeo Deus abençoe a todos